Fala Maita, quem não quer se dar toda uma... Ihhh, não faz a... Não faz a... De cara lá com a subscreta na vida de Natyatu, agora uma catáusana, a subscreta e mancant... Alô? O que você acha? Ele vai falar que você não vai falar. Ele vai falar de vocês. Você vai falar? Você é o alo? Você é o alo? Você é o alo? Não, você é o alo? Segunto, segunto, segunto. Segunto. O que foi? Eu não acredito. Segunto. Eu apliquei tôm. Eu não vou me, não. Eu vou passar pra você. Mano támigando olha a gente, olha a gente like e subscrever se inscreva em 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Queira, eu tô. Tchau, eu te amo. Oi, gente, tem que terminar a ver onde é. O cara, não é? Ah, não é? Qual é a mesma que é? Sir, olha que eu fico na rua. não Ham gasolina наших associat, né vindenga dô alô alô bom Mara Tocan Amapia Abaz amapia Aba Baza Baza Agora Tazana Subscreibe Comentas Vamos Yando Min Dabana Youtuberina Yad Nadala Baxai Am Basai Am Nazi Amin 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 E o que você vai fazer? Javi! Aonde está na bui? Aurei com... O PUBG, então a... O que é que está PUBG? Caca, o PUBG daqui? Já, a lua é tudo de cá. Agora, ela vai ter que ir Invitar-se com o quê? E agora, ela vai POPG Gamer? Ameen. Bobber. Tuia aí, daca. Awa, tui. Invite-me. Aja, amor. Bicou, né? Bicou? Lai, daca. Bicou, né? C'est bon. D'aistaan, chouche bewaan, taazamala. Like, subscribe, yaan, lebirine, t'yem. Bees, humut, t'yem. Subscribe, ma'kin, min, brader, shariyaan. Hase, bu yaanaywa. Khua, hafiz kaka. Bicou. Shariya, kui? Min, brader. Brader, shariyaan. Shariyaan. Yad. Ah, branovo. Tuni. Kaya, bu. Aya, bu. Kaya, bu. Beres, yaanaywa. Shariyaan. Kaya, bu. Bashi, yaanaywa. Sharaywa. Damaas, shariyaan. Damaas, shariyaan, Bashi, amasiy. Baba. é um abraço nos comentários oi teus não oi 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 Moving on, Weedabina. Aurean. O que você quererem? Aurean. O que você quererem? O que você quererem? É um carro. É um carro, Instagram. Não, sim. Não, 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 não. Não, não, não. Aqui agora é uma outra, aqui é uma outra mulher. você desculpe o que está fazendo a nossa vida você tem um bom dia não é isso você tem um bom dia Estás para a pequena nao e a ri tiarac. Pauvi, xariai, xai, 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 xai. Si me la bum, nos calma no nos calma no nos calma. Ouvi Lito. En Alpha I 있다는 is, oi las magyar pobres en Gomuanya. Moja es. Erav distraído en GE. Lilizer esاز. Esa droga la nueva globally. Mas não mas, não é? Quando a gente pede para a luta que você consegue falar, se casar com uma pinta, quando você quiser alguma coisa que você quer passar, pode ser fechada. Mas não faze a unha. Se você consegue fazer isso? É um homem bom. É isso aí. Então, já é esse filho para a luta que você quer ver com a tua manhã, que nem a gente quer ter no lugar. É um homem bom. Não é que tu virá a você não diria? É isso aí? É isso aí? É isso aí. Ameen 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 Diz B B A Mua A 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 Obrei, obrei 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 Obrei